Olá bailarinas, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Esperamos que sim. Eu sou a Tia Isabel. Eu sou a Tia Fâmila. E hoje daremos início a nossa segunda aula de balé na forma visual. Prepare essa batinha e vamos começar. Ratuna Matata, é lindo dizer. Ratuna Matata, sim vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Ratuna Matata. OUÇA Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaceava a savana depois da refeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento Ai, que beijante Era um beijante Quis mudar meu nome Ah, o que que tem nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpa Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata O gato anda apaixonado Suspirando em cada esquina E sonhando a luz da lua E o então uma gatinha Vai meando pela rua Pra gatinha escutar E com toda a sua mãe A convida ela pra dançar Bim, 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 bim Miau Miau, miau Gatinho, miau, miau Jaminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau Jaminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo As gatinhas mais bonitas Querem conquistar o gato Que desfila pela rua Seu miado apaixonado Quem vai ser a escolhida Todo mundo quer saber Se ele mia pro seu lado A escolhida foi você Bim, 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 miau Miau, miau Gatinho, miau, miau Jaminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau Jaminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo Bim, bim, bim Bim, bim, miau Bim, bim, bim Bim, bim, miau Bim, bim, bim Bim, bim, miau Bim, bim, bim Música Miau, miau, gatinho, miau, miau Lol, Waitinho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau Lol, Lol, deixa a textura Música Tchau, tchau Tchau